Bom dia pessoal, estamos aqui no stand da GWM agora e eu vou dar um passadão para vocês aqui em todos os modelos que estão expostos e vocês vão ver cada brinco de SUV, enfim, tem um War ali também, se liga aí Olha que brinco de SUV, cara, são híbridos, tá? E aí tem toda a linha exposta aqui, desde um mais de entrada até um que é um pouco mais esportivo, GT, enfim, especificações técnicas, vocês sabem que eu não gosto de ficar falando muito porque você entra no Guru Guru aí, dá uma pesquisada e você consegue ter todas as informações à mão vou dar um 05 aqui para que vocês consigam ver, cara, o que me impressionou, detalhes de acabamento você vê que tem costura, até nas partes superiores do foldport aqui, bem legal tá? Olha só o painel dele esse aqui também vai ter a projeção no parabris, ó, das informações pelo que eu vi aqui, todos eles têm teto panorâmico olha o acabamento do banco tem um banco ali, que esse acabamento aqui é alcantara, lá no GT vou mostrar para vocês também soleiras, enfim pensa num brinco de acabamento deixa eu tentar abrir aqui o capô porque eu tinha visto um que ele não tinha nada, vamos ver se esse aqui tem ah, esse tem o motor, ó dá para vocês verem, tá vendo? eu abri um elétrico lá que ele não tinha, não, pode deixar pode deixar, obrigado mesmo, viu? eu abri um lá que ele não tinha nada, ele era totalmente fechado aqui dá para ver o motor a combustão certo? e aqui dá para ver o motor elétrico aí embaixo, tá vendo? olha o cabo laranja ali, ó cara, que legal, hein? é isso aí ó, para teste pensa no que tem de carro para teste eu estou contando aqui, ó 3, 6, 7, 8, 9 fora um que está lá e eu não sei se tem mais algum rodando, tá? então se tudo der certo, daqui a pouquinho eu vou estar gravando para vocês o teste drive nesse carro, tá? eu quero mostrar para vocês ali, ó o hora aqui tem um detalhe também do carregador, ó e o hora se vocês falarem para mim que ele não lembra uma Porsche mas que lembra, lembra o mini Porsche olha o detalhe do heliofólio, galera olha que legal em vermelho espetacular, né? capricharam, né? olha a roda com o detalhe em vermelho olha a pinça, cara que coisa de louco, velho que coisa de louco os plásticos dele aqui o envolvente aqui tem um detalhe de acabamento em fibra de carbono, tá vendo? ele tem uma textura de fibra de carbono esse ele está aberto está aberto olha o tamanho desse TFT no painel, moço olha que louco é um panorâmico ele tem o teto também, ó vocês podem ver aí olha o banco outro negócio interessante também é o seletor aqui, ó bem legal, né? acabamento de porta também sensacional e como não poderia deixar de faltar vamos tentar abrir o motor, né? cadê? cadê você? cadê você? ah, esse aqui eu não achei peraí achei o acabamento do painel dele em alcantara cara, olha que legal ele é um tipo um alcantara vermelho aqui, um couro e um preto fosco em cima olha a frente, cara olha o detalhe luz inteligente está escrito aí olha o detalhe do farol barato, cara é um ponto de exclamação a logo dele ora, poxa parece português olha o GT aqui, ó tem um GT aqui, ó vamos abrir o capô se eu conseguir abrir com uma mão só consegui olha só, galera está tudo exposto aqui, ó esse aqui é 100% elétrico esse aqui não tem motor combustão 100% elétrico tem uma bateria normal aí uma bateria convencional aqui tem o ESC, né? que é a parte eletrônica que controla o motor elétrico o motor elétrico está lá embaixo olha lá o restante do sistema está tudo aqui, ó e o fechamentinho para vocês olha que top o carro, cara muito bom, né? então, pessoal esse foi o stand da GWM para vocês eu espero que vocês tenham gostado daqui a pouquinho tem mais vídeo para vocês valeu!